A Polícia Militar de Meio Ambiente aqui de Piuí deu início à Operação Verde Minas, uma ação estratégica voltada para o combate aos incêndios florestais em todo o estado. O repórter João Vítor Emanuel conversou com o sargento Marcelino da Polícia Militar de Meio Ambiente aqui de Piuí. Nesse período que as condições climáticas favorecem a propagação dos fogos, colocando em risco a nossa fauna, nossa flora e até mesmo as vidas humanas, a Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia Militar de Meio Ambiente, realiza a Operação Verde Minas, com o objetivo de prevenir e reprimir esses crimes ambientais. Essas ações são fundamentais para proteger nossas florestas e garantir um futuro sustentável para todos nós. Durante a operação são realizados patrulhas nas áreas de risco, como parques e unidades de conservação e a identificação de focos de calor e de materiais inflamáveis utilizados de forma irregular e a conscientização da população sobre a importância da preservação e combate a incêndios. Gostaria de deixar também na oportunidade, nosso telefone é 190 181. Qualquer dúvida ou informações pode estar ligando para a gente. Onde serão as áreas de enfoque de vocês? Vocês falaram florestas, mas que na região? Na Serra da Canastra, aqui em São Roque, onde que vocês estarão atuando? Essas ações, elas estão acontecendo em todo o Estado. A gente tem alguns pontos que são as áreas de risco, que no caso você mencionou uma delas, e a gente está fazendo esse trabalho no Estado todo. Não tem um ponto específico da atuação da Polícia Militar. Tá certo. E também denúncias, muito importante, né? Isso, 190 ou 181. É importante lembrar que se a pessoa conseguir mais dados, placa de veículo que está colocando fogo, até mesmo em lote urbano pode estar ligando também, porque a gente tem um alto de infração para essas pessoas que colocam fogo em área urbana também, não só na área rural. Tchau. Tchau.